Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho — Veio! — Oi, porra! — Oi, porra! —ой, porra! — Coisa foi! — Olha! – E aí, Tuca! — Te pede! O que é foda? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Bora! Vamos tocar! Aê! 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 Ah! Valeu! Valeu! Vem cá! Vai, vai! Porra! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Valeu, moleque! Valeu! Aê! 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 Fica assim! Valeu, Vitor! Grande bola! Valeu, valeu, valeu! Valeu! Valeu, valeu! Vem cá! Vem cá! Obrigado.